Fala galera, beleza? Chá, daqui a pouco mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês Como vocês liram aí no título O review da... Um pequeno review Da outra Omnic Knight Faz tempo que eu não faço um review de classe, né Então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês aqui os encantamentos que eu gosto de usar E eu vou variar 3 shords Eu vou usar a Paragon Star Shord O Bleeding é o Narmored Pra vocês verem assim A diferença de dano delas Beleza? Esses dois tipos de mando eu vou usar Full Look No caso eu não vou usar Full Look Look na arma no Helm e na Cape E Wizard na classe Mas eu vou optar por usar Full Look em tudo Não, beleza Eu vou colocar aqui, sei lá, uma arma de... De Wizard Vamos rapidinho aqui Eu vou mostrar pra vocês as diferenças Beleza? Então vamos lá A primeira skill aqui é Omni Attack Ela é praticamente stack da classe Você consegue estar bem só no stack dela Você não sabe stack, é isso aqui A acumulativa Você bate no bicho e acumula stack A segunda skill é a Grande Sweep Acho que é assim que fala Ela deixa de como se fosse um Crushed Pra quem não sabe Crushed é um especial de algumas classes que tem no jogo Que deixa o dano do oponente mais fraco E aumenta um pouquinho o seu Eu vou mostrar pra vocês aqui Vamo cá Vamo cá Agora eu vou colocar Full Wizard É, não tem lá nenhuma capa Wizard Puta, que pariu, mano Wizard Agora vamos lá Que é o Full Wizard Vocês viram que ele tá retando um pouquinho mais Mas o seu real não vai ser o mesmo Ok Não vai ser o mesmo Com o Full Wizard Vai ser menor O segundo ataque é o Inverted Light Ela é um pouquinho apelona Porque ela te deixa praticamente imortal Por alguns segundos Ela e essa aqui que eu já vou ver pra ela Ela deixa você recuperando um pouquinho de vida A cada vez o seu stack Tipo, você usa um desse aqui E fica no stack Ela vai aumentando vida no seu stack Conforme que você tá Tancando vida Vamo pro outro lado aqui Ela é bem... Mano, ela é muito boa Quando ela veio Ficou um dia só com a última skill E saiu Porque os mods tão achando muita pelona Boa, pronto Agora vamo pra próxima Que no caso é a Invictus A Invictus deixa um crítico damage Por 10 segundos Ou seja Vamo pegar aqui Espera esse aqui nascer Pra mostrar melhor pra vocês Deixa um crítico damage em você No caso O seu crítico aumenta Por 10 segundos Ó Ela é apelona demais Ela é muito apelona Agora eu vou usar Uma sword Do tipo O bleeding Que aumenta dano Em algum tipo de bicho Eu não vou usar Aquela... Opa, chefe aqui Eu não vou usar aquela sword Que aumenta dano Em qualquer bicho Porque senão vai ficar Muito apelona Entendeu? Tipo, não vai dar Não vai ter graça De mostrar pra vocês O que eu reviou Vou colocar aqui O bleeding Invictus 7k e 2k Só com o bleeding Então isso aqui é o demônio Cara Isso é o demônio Ela dá um pau Em várias classes Mano Rara Atifact Ela dá um pau Na Atifact Sabendo usar Dá um pau Na Evil Vege Dark Caster Dá um pau Em um monte de classe A última skill É a Omni Blade Ela tem um dano Muito bom E recupera bastante A sua imunidade Como se fosse assim Se você usar Esse, esse e esse O seu real Vai ser um pouquinho maior Vai ser mais ou menos Uns 30% a mais Em relação ao dano E seu real E você vai poder Ficar invicto Eu acho também Tipo, não vai acontecer Nada com você Vamos usar aqui Deve dar em graça Eu vou testar Essa última skill Aqui no boss Deixa eu realar aqui Ela tava Não sei se era Bug dela Não sei se era Ou se ela era Assim mesmo Que ela não realava Ela não realava Não realava De jeito nenhum Vocês tinham que esperar Ela carregar sozinha Vamos lá Usar um Aqui, pronto Só vai ficar variando Isso aqui Mas é isso aqui Quando você precisa Pra Pra aumentar o seu dano Se você não sabe Eu tô juntando stack A gente dá stack É o que eu falo É pra vocês É juntar o dano Eu não gosto De full wizard Por causa que Não tá crítico Eu tô aumentando O seu dano 3200 23200 7k E eu vou colocar agora Pra solar Ele de full look Sem Com bridging E tudo Vou colocar aqui O bridging E o meu Real Minha minha clip Vamos lá Vou usar esse aqui Pra garantir Um Realzinho Já tá Entrando bastante Com o full look Full look Aumenta crítico Óbvio Dá pra solar Bastante de bicho Com ela Se você souber Usar Você sola Tudo 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 7k De novo No máximo Foi 11k Mas eu não Nem lembro Quantas vezes Eu tive Que ter Carro Pra usar Não Mais uma Uma Go 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 Ela é muito Apelona Pra Vai Você vai Solar um Bicho De Sei lá Se não tem Uma Chrono Chrono Dragonite Ou alguma Card Clash Alguma coisa Assim Você vai Solar O Onix Dragon Algum Lava Lava Lá de Slayer Você precisa Se você tiver Ela Mano Você só De boa Só fazer Essa sequencia Que eu to Fazendo É 2k Que bosta Não Vamos matar Logo Essa merda Que eu preciso Mostrar pra vocês Onde pega Eu já gravei Um vídeo Como pegar E tal Mas Sem dúvida Que mudou Vou ter que mostrar De novo Eu vou ficar com ela Mesmo Eu vou trocar De classe Mas deixa quieto Vou de full look Agora Só vou com o meu setzinho Que eu gosto de usar Ela Ela Enjoy Every Break Leave Your Brave Break Very Very Break É aqui Nessa Mininhazinha Nessa Minha Aqui Você vem no Shopping Dela Que porra Aqui Aqui está ela Por 300 Tokens Eu peguei No dia Que veio É bem suave Pra pegar Peguei menos De 30 minutos Cara Como vocês viram Aí no vídeo Eu peguei menos De 30 minutos Não achei difícil Não E agora Por que O pessoal Está me Caindo de matar Nos comentários Por que Não está Dropando de primeiro O Nexogen Viu Não está Dropando de primeiro Como estava Creio que É só uns Bichos certos Aqui que drop Não Não está Dropando de primeiro Viu Pessoal Você tem que ter Paciência Agora Aí não vai Colocar uma Classe muito Fácil Para vocês Pegarem Vocês tem que Entender Isso Também Aí É um Pouquinho Mercenário Eles estão Querendo Forçar Vocês a Comprar Por AC Eu comprei Por AC Eu comprei Mesmo Mas Eu não me Arrependo Não de ter Comprado Por AC Não Cara Achei Muito Boa Mas É isso Aí Espero Que vocês tenham gostado Faz muito tempo Que eu não gravava Um review Estou muito atolado Com provas Desculpa Galera De não ter postado O vídeo Essa semana Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau Fui Não Lindo Do Esquece Então é isso Até mais Fui Galera Tchau